Os melhores momentos de Eagles e Colts são um oferecimento do NFL Game Pass. Começando já com a campanha ofensiva, Michael Pittman Jr. convertendo a primeira descida para o time do Colts. Vem Matt Ryan, ainda no primeiro quarto, já no campo de ataque. O quarterback entrega a bola para Jonathan Taylor, ele quebra tackles, passa da linha de primeira descida e já coloca o time do Colts na red zone. Trabalhando bem nas últimas semanas o running back do Indianapolis Colts. Terceira para gol, Matt Ryan entrega, mais uma vez, Jonathan Taylor, touchdown, o Indianapolis Colts abrindo o placar. Nesse jogo, uma bela campanha ofensiva para começar a partir do running back carregando o time. De ataque, entrando na end zone. Vem Eagles, Jalen Hurts, play action, faz o passe, encontra AJ Brown no lado direito. Ele sai de campo, perto da linha de 50 jardas. Vem Eagles, terceira para 11, conversão importante aqui já no campo de ataque. Jalen Hurts, tenta fugir da pressão, nada feito. O sack e a Nick Inglour, aparecendo pela defesa do Indianapolis Colts. Ataque do Colts em campo, terceira para 11, o passe rápido para o running back, nada feito. A secundária do Philadelphia Eagles com o Bradbury. Devolve a bola o Indianapolis Colts. Time de retorno em campo. Eagles vai ter mais uma chance com o ataque para marcar os pontos. Retorno para ali na linha de 43, uma terceira para 5 aqui para o Philadelphia Eagles. Jalen Hurts, belo juke, belo corte ali, consegue a conversão de primeira descida. Terceira para 8, mais uma conversão importante, o passe rápido. Primeira descida, Eagles, Chris Watkins. Primeira para 10, já dentro da Redton, Jalen Hurts, usa as pernas, ele tem velocidade. Primeira descida, ele cai ali perto da linha de 3 jardas. Depois da boa campanha ofensiva, Jake Elliott, 22 jardas. Está lá dentro, são os primeiros pontos do Philadelphia Eagles no jogo de hoje. Ainda no segundo quarto, Matt Ryan comandando o ataque do Indianapolis Colts. A pressão estava em cima, ele consegue completar o passe com o Paris Campbell. O chute é de 51 jardas. Vem Chase McLaughlin. No limite, está lá dentro. No intervalo 10, há 3 Indianapolis Colts conseguindo a zebra até aqui. Vem Hurts. Tenta o passe fumble forçado. E a recuperação é de quem? Os juízes tentam encontrar. No meio do montinho ali. Parece que é a bola Colts. Bola do Indianapolis Colts. O turnover aqui do time do Eagles, logo no início do terceiro quarto. Vem Matt Ryan. Uma segunda para a 14 para o quarterback do Colts. Ele encontra Jonathan Taylor. Tem bons bloqueios do lado esquerdo. Não é o suficiente para a primeira descida. 36 jardas para Chase McLaughlin. Na quarta para 5. Está lá dentro. O Colts amplia. 10 pontos de vantagem, logo no início do terceiro quarto. Jalen Hurts. Segunda para 9. Ele faz o passe rápido no lado esquerdo. Da volta Smith. Caindo perto da linha de 50 jardas. Eagles avançando. Já no campo de ataque, uma quarta para 10. A agressividade aqui do técnico Sirianni. Jalen Hurts. Tem pressão na frente dele. Ele consegue fugir. Está estendendo a jogada. Usa as pernas do lado esquerdo. Não tem ninguém. Ele sai de campo. É turnover on downs. Recuperação. Dá posse de bola. Um bom trabalho feito pela defesa do Indianapolis Colts. Vem Matt Ryan. Play action. Pressionado pela defesa do Philadelphia Eagles. E são os dois novos homens da linha de defesa. Em Damkansu e Linval Joseph. Nova campanha ofensiva para o Colts. Michael Pittman Jr. Leva a pancada, mas consegue a conversão de primeira descida. Segunda para 10. No campo de ataque. Matt Ryan. Usa as pernas para comprar um pouco de tempo. E o belo passe no lado esquerdo. Com o Kyle Granson. Para converter a primeira descida. Mais um chute. 50 jardas para Chase McLaughlin. Dessa vez nada feito. Muito para a direita. O Eagles volta para o campo com uma boa posição. Já no campo de ataque. Jaylen Hurts. Play action. Tenta achar seus alvos. Não tem ninguém. Ele improvisa com as pernas. É a primeira descida. Quebra tackles. Vai Jaylen Hurts. Caíram perto da linha de 23 jardas. Primeira descida Eagles. Segunda para 10. Jaylen Hurts. Tem boa proteção. Ele faz o passe no meio do campo. Touchdown. Philadelphia Eagles. Quest Watkins. O wide receiver aparecendo para marcar o primeiro touchdown. Do Philadelphia Eagles no jogo. Vem Matt Ryan. Precisa pontuar. Poste de bola agora. Uma poste de bola de diferença no placar. Michael Pittman Jr. Com a conversão. Terceira para 1. Jonathan Taylor empurra a muralha. Consegue a conversão. Mas tem fumble. Tem fumble. O Eagles comemora. Recuperação da posse de bola. Do Philadelphia Eagles. Que vai ter oportunidade. No último quarto de conseguir empatar ou assumir a liderança no placar. Vem Jaylen Hurts. Segunda para 4. Passe rápido. Quest Watkins. Não é o AJ Brown. E mais um fumble. Fumble forçado pelo Indianapolis Colts. Que consegue recuperar a posse de bola. Jogada crucial da unidade defensiva do Indianapolis Colts. Comemora o torcedor. Vem Matt Ryan. Tem bom tempo para fazer o passe. Bela conexão. No meio do campo com o Alec Pierce. Terceira para 3. O Colts consegue avançar no campo. Matt Ryan escala no pocket. Tenta alongar e consegue encontrar Paris Campbell. O wide receiver no Colts tinha espaço no lado direito. Bela conexão do quarterback. Terceira para gol. Vem Matt Ryan. Tenta encontrar tempo. Nada feito. A defesa do Eagles. Aparece. No terceiro para gol. O Hassan Raddick. Forçando o field goal. Vem Chase McLaughlin. Ele errou um de 50 jardas. Agora para 37. Tem direção. E está lá dentro. 16 a 10. O Eagles precisa de um touchdown. Vem Jaylan Hurts. Terceira para 2. Tem bastante tempo. Dentro do pocket. Ele alonga o passe. Ih, aí a interferência. Interferência de passe aqui. Do Franklin. Quase 40 jardas de avanço. Para o time do Eagles. Já dentro da linha de 10 jardas. Quarta para 2. E o Jaylan Hurts converte. Precisa do touchdown. Quarterback consegue a conversão. Terceira para gol. Jaylan Hurts. Mais uma vez com as pernas. Touchdown. O Philadelphia Eagles consegue, depois do extra point, a virada no final do jogo. Um jogo onde o time começa dormindo. Dando a oportunidade para o time da casa. O Colts arrancar a vitória. A liderança chega no último quarto. 50 segundos. Matt Ryan tenta fugir. Nada afeito. É Brandon Graham em cima dele. É a vitória do Philadelphia Eagles. A nona vitória da temporada. Contra o time do Indianapolis Colts. Mantendo a vaga número 1 da NFC. Comemora a Sirianni. Comemora a Jaylan Hurts. E é isso, meus amigos. Rafon Martins, eu estou me despedindo. Até a próxima. E eu fui.